Deputados, esta Casa assistiu ao longo destes anos ataques violentos à democracia, à autonomia e ao Parlamento por parte do Governo e da maioria que o suporta. Teve o Presidente do Grupo Parlamentar do PSD que durante décadas injuriou e difamou os Deputados da Oposição, bloqueou o normal funcionamento do Parlamento. E todos estes atos tiveram o apoio e os aplausos do PSD e a omissão de muitos Deputados da Oposição. Os eleitos desta Casa e os líderes dos grupos parlamentares nunca se reuniram ao longo de 40 anos para exigir que o Governo tivesse respeito pelo Parlamento, pela democracia e pela autonomia. Nunca escandalizaram-se com as ameaças e os ataques verbais violentos que o Governo e os Deputados da maioria fizeram à oposição. Nunca se reuniram para pôr fim ao bloqueio do normal funcionamento do Parlamento. Nunca se reuniram para impedir que o Governo continuasse de forma secreta a endividar a região. Nunca se reuniram para criar mecanismos eficazes de fiscalização. No entanto, os líderes dos grupos parlamentares da esquerda à direita subiram ao altar. Sua Excelência, o Presidente do Parlamento, reuniram-se sobre a sua mesa e as almas de suas Excelências, que se dedicaram por unanimidade em nome da elevação da democracia, pela dignidade do Parlamento, da eficácia dos trabalhos parlamentares, que suas entidades deveriam entregar o Deputado Jamalão Coelho aos tribunais. Podem ficar descansados que o PTP e o Deputado não irão acabar com a sua luta. Muito obrigado, Sr. Deputado.